Acabei de instalar Dragon Ball Sparking Zero e já vou direto pra ranqueada, véi. Vamos ver se minhas habilidades no Tenkaish 3 irão me ajudar. Vamos em Batalha e Treinamento e aqui a gente escolhe ranqueada. E aqui as configurações da partida, bora jogar uma individual aqui, hein. E agora a gente escolhe o mapa, vamos de Torneio do Poder e se liga na quantidade de personagens já habilitados no começo do jogo. Vou escolher um dos personagens mais apelões do Tenkaish 3. Que de buf, vamos ver se ele é brabo aqui, véi. E se liga na tela de busca de partida aqui da hora. E já achamos uma partida em menos de 30 segundos e vamos enfrentar Goku extinto superior completo, tá, maluco? Não subestime o Kid Buu, mano. Vou jogar na estratégia de partir pra cima, mano. O dedo do quadrado vai ficar cansado, mas vamos lá, mano. E já começa acertando aquela sequência clássica do Tenkaish 3. Mas não vamos parar por aí não, hein, sem deixar o cara carregar o Ki, vamos lá. E toma a sequencinha de novo, mano, tá, maluco? E o servidor do jogo tá liso, mano. Parece que eu tô jogando com o adversário com o controle 2 ao meu lado aqui, mano. E nessa partida eu já descobri que o Kid Buu tá apelão demais ainda, hein. Que beleza de jogo, tá, maluco? Tô! Tô! Ah! 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 Tchau, tchau, tchau. E aí Niii... Eeei! Hum? Hã? Hã? Nyaaaaaa! Hã? Hã? S... Hã? 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 Tau? Hã? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho